A vida do brasileiro não pode mais ser um caminho incessante por becos sem saída. O Brasil tem tudo para oferecer uma vida digna ao seu povo. Nessa pandemia, voltaram o desemprego e a fome pesadamente. Mas mesmo antes do drama da Covid, essas duas tragédias já batiam na porta dos brasileiros. Os que disseram ter resolvido todos os problemas, voltam agora dizendo as mesmas coisas. E apregoando que vão fazer o povo voltar a comer picanha e tomar cerveja. Claro que todo mundo merece e deve comer bem. Mas o povo quer principalmente escola boa para os seus filhos. Quer sair na rua sem ser morto, confundido por bandido. O povo quer ter moradia boa, sem esgoto na porta. Quer uma boa saúde, quer emprego e salário digno. Quer um governo que tenha um projeto que lhe garanta bem-estar por muito tempo. Não um governo que só lhe dê um churrasquinho de gato e diga que é picanha. E que qualquer ventinho mais forte jogue ele de novo na miséria. O povo quer fazer, o povo quer crescer, o povo quer sonhar.